Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe, exatamente 7 horas e 4 minutos. Olha, susto na manhã de hoje, desta terça-feira. Um caminhão pipa colidiu contra muro de um comércio, isso no bairro São Conrado, na zona sul aqui de Aracaju. E aí, minha gente, no local, os moradores conversaram com o nosso repórter Marcos Couto, porque eles imploram, gente, que sejam instalados redutores de velocidade, nesse exato local que está aparecendo aí nas imagens. Põe na cena. Era final da manhã, o motorista do carro pipa trafegava no sentido sul-norte, quando um carro à sua frente parou, e ele, para não bater, desviou para a parede deste comércio, que fica logo ao lado. O caminhão bateu neste canto e a frente ficou literalmente danificada, como você consegue observar. Observe que o pneu ficou com a roda praticamente presa, as ferragens e parte da cabine. O motorista que conduziu o caminhão é esse cidadão aqui. Amigo, para não bater no fundo do outro carro, não foi? Foi. O rapaz parou na frente ali na faixa de pedestre. Eu, para evitar uma colisão e machucar quem estava dentro do carro e o pessoal que atravessou na faixa, preferi jogar meu lado na parede. Isso era por volta de que horas? Dez horas da manhã, chovendo, o cara parou sem sinalizar, parou bruscamente na frente, eu tive que jogar na parede para não bater, para não ter uma colisão traseira. Evitou uma tragédia aí? Mais ou menos isso, né? Porque eu arrisquei minha vida para salvar dos outros. Há acidentes constantes por aqui? Ah, pai, esse é o quarto, se não me engano, nesse mesmo local. O senhor estava saindo de onde? Eu vinha do Santa Maria, sentido Coca-Cola. Ou seja, distrito industrial. Isso. Observe que, literalmente, a cabine ficou destruída, principalmente o lado do motorista. Parte do assento e também da carenagem ficou no banco de passageiros. E a população pede redutores de velocidade. Isso, porque eu tenho filhos que estudam na escola ao lado e é muito perigoso. São grandinhos, mas assim, a gente tem medo dessa passagem aqui, porque direto tem acidente aqui, como esse aconteceu hoje. Bem na hora que a gente passou aqui. Bem na hora que isso aconteceu, a gente estava ali mais embaixo. E é muito perigoso aqui. Muito. A gente precisa de segurança aqui. Porque ele fez isso para não atingir uma pessoa. Se ele não tivesse feito isso, ele teria atingido uma pessoa. E isso é muito perigoso aqui, muito. Então, vocês querem o quê? Redutor. É um SMTT aqui, um trânsito, né? Não, Ribeiro. A gente precisa disso aqui. Não é a primeira vez isso aqui que acontece. Várias gente sofre acidente aqui. Idosos que passam. Qual a situação aqui? É arriscado. O senhor vê direto aqui. Um carro para, outros não param na faixa. Tem ali a moça ali para demonstrar que as pessoas não têm respeito. O carro vai parar, o ônibus não vai passar direto. Pode averiguar aí a situação. A mulher vai passar aí. Mas é arriscado. Tem que colocar um redutor de 40, no mínimo. Porque até então, como aqui é a creche do São Conrado, esse retorno que a SMTT fez, ela é incorreta. Como eu já passei para os vereadores de Aracaju, esse retorno já tiraram a nossa ciclovia daqui. Então, isso aqui já ficou muito agravante, essa situação. Muitos acidentes? Muitos acidentes. Tem 15 dias que teve um aqui, que um motoqueiro acidentou um senhor de idade, que até hoje está dentro do hospital. E já um baixo assinado, pedindo redutores de velocidade, aqui na José Carlos. E até agora não foi atendido. Exatamente. No dia 13, como tem aqui, dia 13 do 12 de 2022, a gente deu entrada na ouvidoria na SMTT. Fizemos o pedido de lombadas eletrônicas. E até hoje nada. Fizemos abaixos assinados, vários abaixos assinados, como vocês podem perceber aqui. Vários abaixos assinados. E até agora nada. No dia 10 de 1 de 2023, demos outra nova entrada. E nenhum retorno sobre as lombadas eletrônicas. Os acidentes em nossa comunidade não param de acontecer, inclusive com vítimas fatais, mais de três vítimas fatais nessa Avenida José Carlos Silva. Hoje a gente está tendo a construção dessa IMEI Júlio Prado Vasconcelos. E os comerciantes vêm sofrendo grandes consequências no comércio aqui, pela alta velocidade dos condutores de veículos. E a comunidade não passa com conforto aqui nas faixas de pedestres. E inclusive essa avenida aí, os carros que transitam em alta velocidade, vem afetando a saúde mental dos moradores de nossa comunidade aqui do bairro São Conrado. Obrigado. Obrigado.